Música Como tá na tela aí pra vocês verem, tá? Time Mulher vs Time Eiti E basicamente nós temos as mesmas pontuações do ano passado e do ano retrasado, tá? Aqui a gente tem duas boxes, a minha box com um monte de toxo que eu vou mandar E depois a da Mulher Logo só no final que a gente vai fazer a contagem dos pontos, tá? Mas inicial vale 5 pontos, lendário vale 10 pontos O que é bem provável, a gente não vai conseguir lendário nenhum, né? Obviamente E shine vale 20 pontos Vocês sabem que, por exemplo, se for o inicial shine, vai valer 25 pontos Se for um lendário shine que não dá pra fazer porque todos eles tem reset nessa merda Não daria pra receber isso Mas olha, seria 30 pontos no caso Mas se a gente receber um inicial, por exemplo, ele for 50 level mais Ganha 5 pontos extras, tá? Ou seja, vai ganhar 10 pontos se for um inicial level 50 mais Um lendário level 50 mais também ganha mais 5 pontos E um shine também, vai ficar 25, beleza? Então basicamente é isso, no final a gente faz a conta de quem venceu E obviamente vai ser eu E nós vamos fazer um churrasco pra comemorar Muita Mulher Pelada e Cerveja Não pode não? Muito Todd, Pokémon? Vou até começar por ti, tá? Pode ser troca então Apertou ou botou errado? Botei, botei, aperto E vamos receber E vamos receber Uuuuh Uuuuh Ei, Todd, não conta nada Pode ser que seja nível mais, né? A gente não vai fazer a contagem dos pontos agora Então meio que tanto faz Isso é só no final Inicial, isso Inicial Level 1 Agora vamos ver quem é que manda É agora É agora que a troca correta Gente, aquele combinado já Aquele combinado Pode começar a mandar aí Mano, manda só os Pokémon bons Aquele combinado que a gente fez Aquele combinado, chat Bora Aí se eu ganhar Você vai ficar reclamando Mas é óbvio, ué Isso se chama Isso se chama Status? Por que você não criou o Pan Games ainda? Eles iam mandar Cadê o Pan Games? Vamos lá Let's go, bora É agora Agora que eu vou começar a pontuar Easy Moleza Viu? O inicial É um Squirtle de Chernobyl Vale a pena É o inicial O Squirtle transou com o Mastomp E saiu isso Lá com o Peminha É o amor Você vai ser contra o amor? 10 pontos pra mim, gente Boa E só fica girando assim, ó Brinca desse jeito Pra não entrar em nenhuma batalha, tá? Segunda troca Vai pra Sandy Olha só Vai receber o Júnior Level 1 também É a febre do level 1 Vamos pro Toxel Passei muito bem O meu tempo de feria Foi muito bom A gente alugou uma casa na praia Eu e a mulher Aí alguns familiares também Entendeu? Não, não aluguei familiares Eu liguei a casa com familiares Ah não, mas eles me ajudaram Entendeu? Imagina Eu não tenho família Eu aluguei uma casa com família dentro Eu não me senti tão só Eu aluguei com um pai, entendeu? Toda hora eu ia acordar e falava Vamos filhão Vamos para a praia É, tinha o teu pai Não precisa jogar na cara O meu pai Encontrar-se o Jordan É esse mesmo Esse mesmo É chamado É um bug bunny Reggae roller Ganhasse o cu Meus parabéns Vamos lá É agora Alexis Quem é que se chama Alexis? Eu conheci um Alexis uma vez Que também é o nome unissex Mas Alexis Cinquenta e pouco É um pintinho dentro de mim Bem gostoso essa comparação Achei uma delícia Deixa eu vir aqui Na trave O teu na verdade O outro também era assim Mesmo Ah, então só tu pega nível 1 Só eu É isso aí, gente Continua mandando lixo pra ela Vai Me ajuda, galera Nível 10 Ah Ah É, ele é uma mutação Ele é uma união de dois fósseis Fala mais perto do microfone Não longe dele A Rebelde do Deserto é um ótimo livro Rebelde do Deserto? É, são três vezes É... Uma rebelde que mora no deserto Peraí, peraí A Rebelde do Deserto se trata de quê? De uma rebelde que mora no deserto Aí é ótimo, né? Legal pra caralho Ah, tá Não, mas ele é bem legal Não sei assinar pra ser direito Porque eu já li faz um tempinho Mas é muito bom O ulo A ulo é maravilhosa, né? Vai dizer Imagina um puff gigante de uma ulo Olha só Pra você abraçar Se alguém quiser mandar de presente É, a mulher quer uma ulo de pelúcia, gente 17 Mas você é linda Continua linda Obrigado Não, não você é ulo Ué, como não? Eu sou linda Minha mãe sempre fala isso Quando eu tô de peruca Meu pai fala assim Doces palavras, viu? Eu faço Eu tô fazendo É, não, ele tem umas tiradas muito boas É agora que vai É o Bush Trocar com o Bush É ex-presidente americano O George Bush Mandou um drip O George Bush Porra, George Bush Valeu, Wagner Valeu, Kiss Valeu, Dessalio Valeu, Felipe Valeu, Raul, um 3 Tem chance maior Se for da Wild Area Falando que eu Ah, claro Eu sei que eu não lembrava É, o Kiss Ele trabalhava numa empresa E ele se demitiu Na real, ele não foi demitido Ele foi promovido a cliente Porque agora ele vai ter que voltar Na loja onde ele trabalhava Olhar pro chefe dele E falar Eu pago o seu salário Droga Quem que mandou isso pra ela? Porque ela não tira grave Opa Virada, não Empate, empate É Shine, né, gente? Tem escadinha, não, não, é? Deixa eu ver aqui, ó Nível 70 Não Ah, então, voltando ao assunto da Uraraca lá Ela não deveria parar a velocidade de alguém no ar, tá ligado? Não tem sentido Porque não é porque tá no espaço que não tem movimento Tipo, se você arremessar uma bola no espaço Ela vai ficar voando eternamente, tá ligado? Até que um objeto Opa Até que um objeto mude a direção dela, entendeu? Precisa de um outro objeto pra trocar Só tocar a campainha, não arrasta Não 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 me morre Não me morre Credo, esse cachorro é o demônio Cinema VIP Interrompemos a transmissão de Time Múlia vs Time Hector Para uma nota oficial de Tobias Au, 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 au E Múlia nos conta um dos micos do Eitir nesta viagem pra praia E Tobias não é um lugar nenhum Anjinho pra ter que aturar o doce de pessoa louca que vê se é Ia-hu, time Aitir Sabe o que é isso? É capacidade Não é, não Não é, não É porque eu tô te ajudando Senão eu não ganhava tudo isso Mas é verdade É humilhação que chama Não é Não, relaxa Vai poder ter o seu retorno Porque essa aqui eu já ganhei já, gente A gente parou Conta um dos micos do Eitir nesta viagem pra praia Nenhum, né, amor? Daqui, deixa eu trocar Eu não tenho micos, gente Lembra de um Teve aqui lá que a minha bunda ficou meio de fora lá quando a onda passou Ah, eu tenho o teu A gente tava na praia Aí a gente foi na água Junto com os familiares lá Que eu aluguei com a casa É jogar vôlei Aí a gente tava lá jogando vôlei de boa E veio uma onda É, mãe, aquela específica Ela veio e deu um capote na mulher, velho Eu olhei pro lá Só pra ver as perninhas Porra, assim Ela levantou, tipo Jesus Eu vi a morte Ó, é shiny, né? Tá vendo? Caraca, que coloração bizarra Que ele fica aqui Ainda tá mais branco do que outra coisa Opa Level 60 Tá gostando Ó, se vier mais um pratinho assim É porque estão te ajudando Eu diz isso Tipo a base Ih, ah Não sei, acho que não Esse aí não valeu Valeu Não, eram pra mandar pra mim Eu tenho só 20 Daqui a pouco tu tá aqui Eu tenho uma legião Fãs que me amam É só olhar o chat Ninguém me xinga Piada de pai Não tem uma Será? Tá quanto? Tá uma humilhação Só eu que enxergo Quando isso é tospo É preguiçoso Ah, como assim? Não, reclamo Já tenho cinco É só eu que vou ganhar aqui Opa Não, reclamo Não, reclamo Oeste tempo Oeste tempo Jesus Lembra quando tinha que o Nokia Jin saiu E começavam a fazer comparação com o Ampice Que ele tinha passado o Ampice no mangá Porra, mas tá fora, hein? Tu tá ganhando um monte Deixa eu aqui Vim só pra te dar aquele abraço Piquê tu no meio Tu trampo Aqui embalando altas garrafas Fui no banheiro Geral Deve tá achando Que tu de diarreia KKKKKKL Josias Geral deve tá achando Que eu tô com diarreia É foda Ah, que nojo Valeu gato Sarina Eu sempre que eu sou o pato de Sarina Não lembro Eu lembro da Paola Carrocelo Eu não sei porquê Eu não sei, né? Não lembra assim Tipo em algumas Lembra o olhar Não sei Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma box Masterchef do Other Trade Vou colocar Olha só Ela é a Paola todinha Olha lá, cara É muito demais Aí o Jacão Snorlax Óbvio, né? Tá brincando comigo Quando você é live pro seu pai Todas as outras foram, Clayton É que ele não fala muito Por que ele tem um rim mais alto? Isso machuca, tá ligado? O Sabun é a última forma do Sabun Aquele tá em Calilona Tipo, esses aí Sei, sei, sei Olha o seu dedo aí Olha o Linguine Eu troquei A cara mandou o Remil Remil Gostou? Ele é fofinho Fofinho e seu pelado Mas ele é legal também E ele se me lembra? Ah, mas é que eu não sou fofinho e pelado Não Ah, só bebês Bebês são fofinhos e pelados E cachorros também É, fofinhos e cachorros são fofinhos o tempo todo então Porque eles vão ser pelados Mas exatamente Ele é um filhotinho de mamute Que ele não tem perninha ainda Pois é, só tem cabelinho Olha só, ele não parece Aqui Cadê? Ó É não, que os mamutes nascem em perna, exatamente Isso É desse jeito mesmo Gente, pode mandar pergunta Não tem problema não A mulher falou que vai responder todas elas Falei Manda ver Eu e Qual o seu nome, mulher? Fala mulher Mulher, ela vai falar O Heitor é doido? Bastante Vamos perguntar de novo O Heitor é doido? Muito O Heitor é doido? Vai caramba Ah, não Vou ter que bater no narrador Porque não tem maria do narrador Ele eu posso bater Agora o Zéfer Vamos ver ele Cinema VIP Cheguei agora O que eu perdi E seja bem-vindo de volta E manda um oi para a mulher As férias foram ótimas É muito bom você acordar E não ter que pensar e fazer nada Você é tipo Só acorda e vive Você acorda e vai pra praia Ou você acorda e vai ver TV Ou você acorda e dorme Ou você acorda e vai tomar café Ou você acorda e já vai tomar café da tarde É uma maravilha Só que depois de um tempo No quinto dia Eu tava tipo agoniado já Porque você fica meio que sem fazer nada Você é a mulher Ela morava lá Não, foi legal Tipo, não foi ruim Ainda veio os parentes junto Que eu aluguei uma casa Pros parentes, né gente Aí veio ver De acordo com o meu chat Veio os parentes de aluguel Eu não aluguei com eles Me ajudando a pagar Eu aluguei E veio eles e a casa Exato É brinde É brinde pra eu jogar bola Exato Ah, não acredito Tá saindo Já no 60 A mulher falando Não vai dar não Que não vai dar o que? Não vai dar essa porra Sai de casa Fala assim, amor Comi pra caralho Não, não comi Não comi não Tá em canto e vai comer Não queria comer Não, não comi não Não comi não